Pessoal, acidente aqui agora, aqui ó, na BR-101, próximo a Soretama, na faixa dupla, próximo aqui a Itatiaia. O pessoal fazendo resgate agora, o pessoal do cubo de bombeiro aí, ok? Fica atento aí pra quem tá indo pra Soretama ou pra quem tá vindo de São Mateus, sentido Linhares. Tá tudo parado aqui, tá bom? Fica atento aí.